A gente encontrou um porró aqui em Lisboa! Eu sou o Razi, eu sou a Rúbia e você está no Morar na Gringa! E para você que é pé de valsa e também gosta de fazer umas dancinhas, aqui em Portugal não vão faltar lugares interessantes para você dar aquela dançadinha! Como por exemplo, em Cascais, no Gafureira, sempre toca kizomba, zuki e quando nós queremos curtir aquele sertanejo, aquela zuemeira, nós vamos no cenouro da Lisboa e nós encontramos esse forrózinho aqui em Lisboa! É o forrózinho aqui da Liberdade e ele começa às 4 da tarde, vai daqui a umas 8, 9 horas da noite, então é tempo suficiente para você treinar todos os seus golpes! Top? Passo! Passo! Não é golpe. Passo, eu me confundi. Calma. Ah, tá. Não entendi. Achei que era a luta. Então vamos dançar? Vamos dançar! Não entendi. Achei que era a luta. Agora vamos, né? Bora dançar! Não entendi. Achei que era a luta. Não entendi. Achei que era a luta. É a luta. É a luta. É a luta. Não entendi. Depois de tanta dança, tanta dança, só muita água pra aguentar. E a gente vai encerrar por aqui, mas nós vamos dançar até escurecer. Muito like nesse vídeo, se inscreve no canal. Matiu, gostinho. Blá, 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 blá. Morar na Grigá. Amor é mais importante.